Caio Fernando Abreu foi um renomado escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro. Ele é reconhecido como um representante autêntico da geração que marcou a cena cultural do Brasil nos anos 80. Nascido em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, desde cedo ele demonstrou talento para a escrita, redigindo seu primeiro texto aos 6 anos de idade. Com apenas 18 anos, ele publicou seu primeiro conto, intitulado O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Com essa mesma idade, ele também iniciou seu primeiro romance, intitulado Limite Branco. Em 1967, Caio Fernando Abreu ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas ele não chegou a se formar. No ano seguinte, ele se mudou para São Paulo, para trabalhar na primeira redação da revista Veja. Ele tinha sido selecionado em um concurso nacional para esse trabalho. Durante essa época, tornou-se frequentador assíduo dos bares da moda e desenvolveu uma amizade com o cantor Cazuza. No início dos anos 70, Caio Fernando Abreu enfrentou perseguição durante a ditadura militar e passou a levar a vida meio que nômade. Em 1971, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como pesquisador e redator nas revistas Manchete e Pais e Filhos. Nesse mesmo ano, retornou a Porto Alegre, onde foi preso por porte de drogas. Em 1973, buscando escapar do regime militar, Caio Fernando Abreu exilou-se na Europa, morando em Londres e Estocolmo. Ali ele chegou a trabalhar como lavador de pratos para se sustentar. Em 1974, ele retornou a Porto Alegre e retomou a sua produção literária, escrevendo para o teatro e colaborando com diversos veículos de imprensa. Caio Fernando Abreu recebeu o prêmio Jabuti três vezes em sua carreira. Ele recebeu o prêmio na categoria de Contos, Crônicas e Novelas, pelas obras O Triângulo das Águas, em 1984, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, em 1989, e As Ovelhas Negras, em 1995. Após revelar publicamente sua condição de portador do vírus da AIDS, em 1994, Caio Fernando Abreu passou a escrever crônicas semanais para o jornal Estado de São Paulo. Ali, ele compartilhava suas reflexões e experiências com os leitores. Ele trouxe à tona questões relacionadas à saúde, sexualidade e preconceito, tornando-se uma voz importante na luta contra a discriminação e o estigma em torno da doença. Caio Fernando Abreu faleceu em 1996, com apenas 47 anos, deixando uma obra literária marcante e uma influência duradoura no cenário cultural brasileiro. Era um autor talentoso, multifacetado, que viveu intensamente a sua vida e deixou um legado significativo na nossa literatura. A sua coragem em lidar abertamente com a sua doença e a sua habilidade de expressar as emoções mais profundas em suas obras fizeram dele um ícone da literatura contemporânea. Até hoje, o seu trabalho continua a inspirar e impactar leitores e escritores ao redor do Brasil e de todo o mundo.